O que você realmente precisa saber na hora de combinar vinho e comida? Existem muitas tabelas de harmonização rolando por aí nas redes sociais. Tal comida combina com vinho da uva tal. Um vinho da uva tal combina com tal comida. Isso é uma enorme simplificação e nem sempre funciona por um motivo muito simples. Há muitos modos de fazer um vinho e muitas formas de preparar um prato. Se dois vinhos da mesma uva plantados em lugares próximos e até feitos pelo mesmo produtor podem ser absolutamente diferentes dependendo da forma de vinificação, imagine se forem produtores diferentes plantados em locais com solos e climas diferentes. Da mesma forma, um prato pode sofrer modificações e adaptações vindo a ter receitas diferentes e até ingredientes diferentes, fora o toque pessoal de cada cozinheiro. Então, como podemos abordar essa questão da harmonização para obter melhores resultados sem ter que quebrar demais a cabeça? Há uma forma e eu posso te explicar. Eu sou Flávio Sampaio, sommelier formado pela ABS do Rio de Janeiro e este é o canal Prazer Vinho. Antes de mais nada, se você ainda não viu o vídeo com as reflexões sobre a harmonização de vinho em comida, assista por esse link aqui em cima. É curtinho, tem só um minuto e vai te ajudar a entender minha lógica. Agora, vamos começar pelo que não funciona. São combinações que, sabidamente, podem estragar sua refeição e devem ser evitadas a qualquer custo. Se você prestar atenção a isso, já é meio caminho andado. E quais são essas combinações? Combinações negativas entre componentes, texturas ou aromas, ingredientes de difícil harmonização e elementos que se tornam extremos quando somados. Então, vejamos. Taninos e sal. Evite pratos muito salgados com vinhos com muito tanino. Geralmente, são aqueles tintos muito jovens, potentes, encorpados, escuros e muito alcoólicos. O mesmo acontece com frutos do mar. É melhor harmonizar com brancos. Se não gostar de brancos, escolha um tinto leve de pouco tanino. Menonuar, por exemplo. Isso ocorre porque os taninos reagem com o iodo presente no sal e nos frutos do mar, deixando um gosto metálico na boca. Não é nada agradável. Vinagre, suco de limão, picles de legumes e frutas ácidas. Todos esses possuem acidez muito elevada e podem literalmente matar o vinho, tornando-o sem graça. A dica aqui é evitar o seu uso. Caso não seja possível, use o mínimo possível e adicione ingredientes adocicados à receita. Outra coisa. Gema de ovo. Cobre as papilas frustrativas e dificulta a percepção dos vinhos. A solução seria usar ovos sobre forma de omelete ou de fritada, adicionando outros ingredientes, como por exemplo, presunto, queijo, cogumelos, etc. Alcachofras frescas, aspargos frescos, geló, rúcula e outros vegetais amargos conferem à maioria dos vinhos um sabor amargo ou levemente adocicado. Para ajustar, cozinhos e acrescente frutas ou ingredientes doces. Sopas quentes e sorvetes tornam as papilas frustrativas insensíveis pela temperatura. Com quente ou frio. Alimentos muito picantes também dificultam a harmonização. A solução é minimizar o seu uso ou acrescentar ingredientes neutros. Arroz cozido, pirê de batata, etc. Pratos da culinária afro-brasileira, como acarajé, abará, munguzá, bobó, vatapá, etc. Também por seu caráter muito picante, pela presença marcante de pimenta e azeite de dendê. Dificulta a harmonização com vinhos. Alimentos muito doces podem matar os vinhos se estes forem menos doces do que os alimentos. A doçura dos dois precisa ser equilibrada. Alimentos defumados podem não combinar com vinhos que também tem um aroma defumado muito forte. Neste caso, prefira vinhos mais fritados. E se você chegou até aqui, acho que este vídeo já vale uma curtida, não? E lembre-se de se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. E se você quiser contribuir para a manutenção do canal, tem o Pix aí na descrição. Qualquer valor será de muita ajuda. Você pode mandar sua pergunta na descrição do Pix, que eu respondo aqui no YouTube ou lá no Instagram ou no Facebook do canal. Agora que você já sabe algumas coisas que você precisa evitar, é importante entender alguns princípios que podem facilitar as combinações. Respeite as características do vinho. Vinhos brancos costumam ter acidez, fazem você salivar. Combinam com comidas mais secas, como frango e peixe grelados. Vinhos tintos têm tanino, deixam a boca mais ressecada. Combinam com comidas suculentas, como as carnes vermelhas mais mal passadas. Se você preferir uma carne bem passada, que é menos suculenta, prefira vinhos com menos tanino. Segunda coisa, harmonizar as características do alimento com as dos vinhos. Comidas encorpadas pedem vinhos encorpados. Comidas leves pedem vinhos leves. Pratos ácidos, em geral, não combinam com vinhos. Eu até já falei um pouco sobre isso aí. Mas eles podem funcionar se o vinho tiver mais acidez que o prato. Ou seja, o prato não pode ser muito ácido. Troque o vinagre por algumas gotinhas de limão e escolha um sovião blanco ou risinho de boa acidez. O sal realça o sabor amargo dos taninos. Por isso, cuidado ao servir comidas salgadas. Principalmente com vinhos tintos jovens e potentes. Prefira um branco, tinto leve ou tinto envelhecido de taninos mais suaves, a depender do prato. Quando a comida é feita utilizando um vinho, é melhor servir com este mesmo vinho. E vinhos doces acompanham bem as sobremesas, desde que estas não sejam mais doces do que o vinho. Tem que equilibrar as coisas. O modo de preparo influencia a escolha do vinho. Exemplo, carnes grelhadas pedem vinho leve. A mesma carne ensopada pede um vinho mais encorpado. Leve em consideração também o molho e os temperos utilizados. Assim, para molhos com mais gordura, escolha vinhos com mais teor alcoólico. Para comidas com muitas ervas e temperos aromáticos, vinhos mais aromáticos. No entanto, sabores delicados na comida pedem vinhos também aromaticamente delicados. E para contrabalançar as alterações de hálito causadas por certos temperos, alho, cebola, por exemplo, nada melhor do que a efervescência de um bom espumante. É sempre indicado provar a comida local com o vinho da mesma região, principalmente nos países de longa tradição vinícola, como por exemplo os europeus. Essas combinações são tradicionais e derivam de séculos de experimentação na história. Isso se chama harmonização regional e funciona muito bem. Não sabe qual vinho colocar? Escolha o espumante. Eles são coringas da harmonização e vão bem com uma infinidade enorme de pratos. Só tome cuidado com o nível de doçura do espumante. Os zês também são bons coringas. Lembrando que a harmonização não é ciência exata. As pessoas têm percepções de aromas e sabores diferentes. Portanto, nem tudo vai funcionar da mesma forma para todo mundo. Quer saber mais sobre a harmonização? Leia meu e-book sobre o assunto à venda na Amazon. O link está aí na capa do canal e na descrição desse vídeo. Como é bom gostar de vinho. Um brinde e saúde!